Portugal debate esta quinta-feira a despenalização da eutanásia no país. Apesar de alguma contestação social, vinda sobretudo de movimentos religiosos, o consenso entre a maioria das forças parlamentares e a aceitação do eleitorado dão força a uma antevisão da aprovação das medidas. Em 2018, a antecipação da morte foi recusada pelos deputados portugueses por apenas cinco votos. Agora, o Parlamento terá de votar cinco projetos de lei na Generalidade para descriminalizar a morte assistida no país. Dois anos depois do chumbo na Assembleia da República, PS, Bloco de Esquerda, PAM, Partido Ecologista dos Verdes e Iniciativa Liberal avançam cada um com uma proposta para se obter ao escrutínio dos parlamentares. A Holanda foi o primeiro Estado europeu a despenalizar a morte medicamente assistida em 2002. Seguiram-se a Bélgica, a Suíça e o Luxemburgo. Este mês, Espanha também aprovou um projeto de lei sobre a eutanásia.